Música Bem vindos a parte 20 de Castlevania Armored of Dissolence Eu estou estranhando um pouquinho o meu gameplay aqui que eu estou vendo Porque eu acho que está com ghosting, mas vocês não vão reparar isso Porque eu conserto isso antes de postar no canal e tal Enfim, a gente já venceu lá a morte no último vídeo, né? A gente agora tem o Super Jump, agora a gente está explorando um pouquinho Para causa que a gente vai ver o que a gente pode abrir agora com a Skull Key E também o que a gente pode fazer com o Super Jump, né? Porque só o Super Jump infelizmente não é tudo, né? A gente também precisa das Crush Boots para poder passar de uma das partes Mas o Super Jump ainda é bem útil Aí, ó Ah, vou ficar com a Bíblia Cacete, hein? Eu sei que eu gosto da Cruz e tal, mas, poxa Eu podia ter ficado com a Bíblia também, né? Aí, ó Skull Key foi usada Chegamos na entrada, yeeey Heart Max Up Zero Eu não sei o que o Zero faz, na verdade Ele parece o Mimic Só que ele não é um Mimic, sabe? Ah, Fleming E Fleming Armor ali embaixo Mais Fleming Armor O que tem ali embaixo mesmo? Ah, não tem nada Eu achei que tinha algum item Mas lá em cima tem uma outra coisa, né? É, foi nessa área que a gente conseguiu o Anelo do Drácula Imaginei agora Aquele meme lá do Batman falando pro Power Rapa This is where I watch my parents die, Power Rapa Só que agora eu soustifando, Power Rapa This is where I got the flight ring, Power Rapa This is where you got the flight ring Ai, caraca Aquele meme do Power Rapa é muito engraçado Enfim Eu queria ver isso agora Power Rapa vai fazendo rap com um personagem de Castlevania Pode ser o Alucard, pode ser o Soma Nossa, com o Soma ia ser engraçado, na verdade Podia ser Ah, essa parte não tem um chefe Tem só o Pike Master Pike Master Meet Pike Cross Ele é fortinho até, né? Mas ele não foi páreo para a minha Pike Cross Mas então Eu até que gostaria de ver, tipo Ah Por que eu tenho visto nele de novo? Eu quero uma experiência, é isso? Estranho Enfim Para falar a verdade, eu pensei nisso agora, né? Eu queria ver alguém fazendo uma edição, tipo Do Soma cantando rap com o Power Rapa, sabe? Na sala lá onde ele descobriu que ele era Drácula Ia ser engraçado, né? Se bem que ia ser meio cringe Você vê o Power Rapa e o Soma cantando rap Numa sala que tem uma estátua da Virgem Maria sangrando pelos olhos, né? É estranho, né? Vamos falar a verdade Se bem que aquela estátua lá não sei se é Virgem Maria, na verdade Acho que não deve nem ser Eu tô falando isso Eu tô tirando isso do meu cu, né? Ah, essa área É, eu lembro dessa área Ah, erra Sinto que alguém vai me xingar pra caralho daqui a pouco, ouviu? Twilight Cloak Ali em cima Cacete, você é cego? Ali em cima é só mula Ali Não, ali embaixo Aí É, diminui minha defesa Ah não, só que se eu colocar aí Minha defesa aumenta É É que como esse jogo você não tem um negócio Ah é, agora as After Images do Justy Elas são pretas Vou continuar com a Cruz, lógico Ah não, não dei de ideia Ok, só confirmando Eu já ia ficar Meu Deus do céu Você tem ansiedade de separação? Ou eu do passado? Mas é, agora que a gente tá usando a Twilight Cloak As After Images do Justy Ficam todas pretas, né? É bem legal, na verdade É meio Darkness, né? Ah, mas Não sei por que que eu tô usando a Bíblia com o livro do Vento É melhor eu só usar a Bíblia com o livro lá do Trovão, né? Pela referência de Gradius Aê Pelos poderes de Gradius Eu tava pensando nesses dias Mano, será que eu me arrisco a fazer um display de Gradius? Será que eu me arrisco a passar, sei lá quantas horas, jogando a fase 4 de Gradius Guiding Pra poder conseguir gravar algo que seja interessante, né? Porque aquela fase lá, pelo amor de Cristo Acho que aquela fase foi a que me deu problema, na verdade, no jogo inteiro Nossa, mas também esse escudinho de Gradius, ele destrói tudo, né? Aí, ó O Lagarto Venenoso não teve uma chance contra o escudo de Gradius Aí tem... Ah, Life Maps Up Ok, de boas Eu esperei que eu consiga voltar, na verdade, pro Castelo A nessa parte Pra poder pegar o livro do Fogo que eu ignorei tempos atrás, né? É, esse let's play não é muito bom pra você usar de Anguia, não, viu? Porque eu ignorei o livro do Fogo quando eu podia ter pego ele Ignorei também o vendedor antes Por isso que eu fiquei muito tempo desse let's play só usando o livro de gelo, né? Porque Eu podia ter pego o livro do Fogo Mas eu esqueci que ele tava naquela área lá que eu ignorei antes Tipo, no lugar onde a gente pegou a Twilight Cloak Ah, eu vou voltar pra cima Não, porque lá embaixo tinha um teleporte antes Só que lá embaixo, quando a gente for agora, não vai ter teleporte mais, né? Aquele teleporte lá, ele só funciona em uma área do castelo, né? Uma área do castelo, não Ah, o Devil Então, ele não funciona em uma área do castelo Ele funciona só no Castelo A, no caso Ah, olha, eu tô fazendo um negócio de Mega Man Ai, cara, isso é muito legal Toma essa, Devil Você não é o Akira Você também não é nem o Amon Ah, vou tentar fazer agora? Eu vou tentar fazer agora Você tá correndo? Ah Onde tá a porta? Mas fala aí, foi engraçado essa parte Ah, foi Ah, agora tem os Clear Bones São basicamente escritos invisíveis, né? Ah, essa parte aí Acho que ela tem um teleporte aí, se não me engano Mas acho que também tem uma cruz aí, não é? É Isso, ignora ela Obrigado, eu Obrigado Não use a cruz o tempo inteiro Ah Dinheiro, verdade Aqui embaixo tem Ah A Lurk Ah Essa chave Ela pode abrir Aquelas portas que faltam, né? As portas lá que são meio brilhantes, né? Brilhante não Aquelas portas lá que são coloridas, né? Enfim Agora eu vou usar o portal Acho que eu vou agora pegar o livro do fogo Finalmente, né? Vou te pegar o dinheiro lá embaixo, né? Tá bom então Eu vou te pegar o tamanho Ah Eu achei que ia fazer de novo É que é muito engraçado Esse negócio aí Que o escudido fica girando ao redor de você Ver de ficar estacionado e tal, né? Lembra muito daquele troque lá Com o Shield Boomerang Do Mega Man Zero Tô tentando barulho na rua Pra variar, né? Ó De errado, ó Enfim Desculpa que eu fiquei meio quieto agora há pouco Mas fugindo agora dos escudos É lá em cima Então desculpa que eu fiquei meio quieto agora há pouco É que eu tô tomando água, né? Às vezes eu fico meio quieto Durante o Let's Play e tal Porque eu fico tipo Mano, que sede Eu vou tomar uma água então Ah, aí, ó O livro de fogo E roupas de verão É que por enquanto eu não posso mostrar Por causa que, sabe? Escudinho de Gradius É, acho que ali eu tava considerando Se eu reiniciava o jogo Pra poder mostrar o livro de fogo e tal, né? Mas eu pensei Ah, não Deixa quieto Depois eu mostro Enfim Acho que eu tô voltando pra entrada, na verdade O que vai ser meio inútil Porque eu não posso avançar lá, na verdade, né? Tipo, na entrada tem uma área Que a gente passou antes, né? Quando a gente tava sendo seguido pelo Talos Que você pode enxergar no mapa Que tem uma entrada pra cima Mas pra chegar lá no jogo mesmo Você precisa do Super Jump, né? Só que além do Super Jump Você também precisa dos Crush Boots Pra poder conseguir Quebrar uma barreira Que tá no seu caminho, né? Aê! Essa é a combinação da Bíblia com o fogo É um Tornado de Fogo, basicamente, né? É que nem aquela técnica do Super 11 Furacão de Fogo! Ah, acho que eu vou pegar agora a cruz, não é? Vou pegar primeiro o dinheiro, lógico Ah, não, também tem Ah, é verdade! Ah, Platinum Tip Aumenta um pouco mais o ataque Lembra um pouquinho da corrente de Toshun, né? Se bem que o Toshun, no caso, era um círculo Que era de defesa E o triângulo era de ataque, né? Só que na dubágena da Gota Mágica, se não me engano Teve uma hora que o Toshun falou que O triângulo era um quadrado A corrente do quadrado é um ataque Ele levanta e é um triângulo Eu não vou condenar a Gota Mágica, tá bom? Por não ter feito esse erro e tal É que o foda de Cavaleiros do Zodíaco É que eles pegavam, tipo, a versão espanhola Que tava traduzida já, né? E traduziam de espanhol e tudo Você vê que também Eu acho que, na verdade, a lógica é Acho que o primeiro que fez isso foram os franceses Aí os franceses importaram Cavaleiros do Zodíaco pro México Se não me engano Ou pra Espanha, não lembro direito Aí depois a gente pegou Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, né? Foi essa a lógica, eu acho Não lembro direito Mas de qualquer forma O que eu quero dizer é Algumas coisas foram perdidas na tradução E é isso aí, né? Ah, é Como eu não posso fazer nada na entrada, né? Então eu vou descer ali Usar a chave, finalmente Ah, é Também quebrar essa parede Esqueci que eu nunca tinha quebrado essa parede Antes Tudo bem, a gente quebra agora Nossa, mas que papo estranho também nessa parte Aê E com isso você pode ter acesso a outro teleporte Que eu vou usar agora mesmo E aí a gente vai explorar o resto ali da entrada do castelo Ah, é É o maçal do vendedor Ah, ali embaixo é Vaso bonito Outra coisa importante pra poder colocar na sala do ajuste É, na verdade eu podia ter subido aí antes Mas eu não subi por causa que eu sabia que eu não tinha como fazer nada, né? Mas enfim É isso aí pessoal Esse vídeo ficando por aqui Se você gostou do vídeo Então por favor, clique em gostei E continuem ligados aqui no canal Para mais vídeos de Castelvânia Armonia de Dissolence Até mais Até mais E aí E aí E aí E aí